Hoje, na sessão da tarde da TV Globo, será exibido o explosivo filme de ação G.I. Joe, Retaliação, 2013, continuação do sucesso G.I. Joe, A Origem de Cobra. A trama segue a equipe de elite dos G.I. Joes, que, além de enfrentar o habitual inimigo Naja, também precisa lidar com um novo desafio, o governo dos Estados Unidos. Manipulado pela cobra, o governo ataca a equipe e os acusa de traição, quase levando a sua destruição completa. Os sobreviventes da equipe, liderados por bloqueio, Duenio Arrocha Zartan, um dos mestres do disfarce da cobra, que agora controla as decisões do país. Em meio a essa situação caótica, os G.I. Joes recebem a ajuda de um importante aliado, José Colton, Bruce Willis, o asterisco asterisco G.I. Joe Original. Com Colton ao seu lado, a equipe parte para uma missão audaciosa, enfrentando perigos mortais, desde combates em montanhas até lutas explosivas nas ruas. Momentos de destaque incluem as batalhas entre Olhos de Cobra e asterisco asterisco Tempestade Sombra da Tempestade, dois dos mais lendários personagens da franquia. A missão se torna uma corrida contra o tempo para evitar que a cobra inicie um ataque nuclear devastador, ameaçando a segurança global. O filme combina a ação incessante com cenas de alto impacto, trazendo uma série de efeitos visuais espetaculares e sequências de luta coreografadas com precisão. Com um elenco de peso, incluindo Bruce Willis asterisco asterisco CH Chanin Tatum, asterisco asterisco Adriane P. Adriane Palicki e Byung-Han Lee, G.I. Joe, Retaliação, equilibra momentos de tensão com humor, mantendo o espectador engajado até o fim. G.I. Joe, Retaliação, cumpre o que promete para um blockbuster de ação. Sequências eletrizantes, combates intensos e um enredo direto. Dwayne Johnson, como bloqueio, entrega uma performance carismática que sustenta boa parte do filme, trazendo força física e carisma para o papel. Sua química com Bruce Willis também funciona bem, e as cenas em que os dois estão juntos acrescentam uma dose de humor ao clima de tensão. Porém, a trama em si carece de profundidade e é bastante previsível, com muitos clichês típicos de filmes de ação. A ideia de um presidente impostor manipulando o governo tem potencial, mas acaba sendo ofuscada pelas explosões e lutas. O foco no espetáculo visual supera o desenvolvimento dos personagens, o que pode deixar alguns momentos do filme vazios. Personagens como Senhora Jai, Adriane Paliqui e asterisco 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 Flynn Pederneira, DJ Cotrona, tem suas participações minimizadas, sem grande evolução em suas histórias. No geral, G.I. Joe, Retaliação, entrega exatamente o que se espera. Muita ação e entretenimento, sem exigir grande reflexão. É uma boa pedida para quem procura um filme de ação leve e divertido. Com bastante adrenalina e reviravoltas, mas sem um enredo muito complexo.